pelo PSDB do Paraná, deputado Luiz Carlos Raul. Senhor presidente Carlos Manato, senhoras deputadas, senhores deputados, novamente ocupo a tribuna desta casa de leis para dar como lido o meu discurso informar que o Tribunal de Contas da União novamente debruçou sobre o assunto que tanto defendo que é o controle efetivo das contas da Itapu Binacional por aquela corte de contas. Em nova decisão do ministro Raimundo Carreiro, negando a protelação do feito, agora por pedido da Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras, efetivou-se o novo entendimento. A Itapu Binacional deve ser controlada e fiscalizada pelo órgão assessor do Congresso Nacional, que é o Tribunal de Contas da União. Relembro que a decisão de 2009 e corroborada neste ano de 2015 foi no processo, foi trocolada por mim em 2006, ou seja, nove anos atrás. São os processos que agora vão fiscalizar finalmente o Tribunal, a usina de Itaipu, a grande caixa preta, a grande incógnita. Muito obrigado.